Olá, eu estava lendo este mensagem do livro de São João, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz Que o mundo seja salvo por ele, o Senhor Jesus veio para salvar, ele não veio para juzgar a ninguém, ele não veio para condenar a ninguém, ele veio a este mundo com um único propósito, salvar as almas que creem em ele, então Deus amou de tal maneira a os seres humanos, a nós outros, ele nos amou de tal maneira Que ele entregou a seu único filho, para que nós outros tenhamos uma oportunidade de salvação, então, como diz no verso 17, porque Deus não enviou a seu filho ao mundo para juzgar ao mundo, sino para que o mundo seja salvo por ele, então, hoje, agora, em este momento que você está mirando este mensagem Você está recebendo uma oportunidade de salvação, o Senhor Jesus Cristo não te veio a juzgar, amigo, amiga, ele te veio a salvar, creem em isto, creem em ele, e a salvação chegará até você, até pronto E aí E aí Obrigado.